Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca, 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 naquela chata Minha noite pega de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quarto mesmo, puxa teu cabelo mesmo Que eu reposto teu agulho Vendo no cano pra furando com os amigos da boca Pucando as águas de parte do plantão, foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance que esconde do romance, proibida na via taluca Se descobre que eu sou partida, ela joga a confusa querendo me dançar Vem cá, liga Puga da mulher, sabe que no meu som mete dançar Então prepara que vai começar Senta brava pra ter tanta força, feita moça assim vai machucar Senta brava pra ter tanta força, feita moça assim vai machucar Então menina se prepara, primeiro toma de aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode alucinada Assinada, assinada Então menina se prepara, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce vai na vara Eu não vou ter pena desse lado Movimentar, 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 movimentar Já mudeu o curro, meu batão Antes que eu fosse com talento, show o fecote, você percebendo Bate uma volta, essa força safada, quero jatadas de leite na cara Prove, I love you more, it looked and unappreciated You see, you can reciprocate I got delicious taste, you need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So fill my name with grace I touch your soul when you hear me say Boy, let me be a woman Let me be a woman Woman, woman, woman MD Caralho, só lança a dala Escorrego abaixo e pega Pega, 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 pega Escorrego abaixo e pega, pega, pega O mime, o mime ou duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior fodão, bebê, tu se fudo Porque sua amiga... Eu não te tenho hiç相 como não E ela não te ensinou Música Música Passarinho Que som é esse? Música Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só que é melhor Se me apaixonar Que dá o meu peor Se tomar focado